Fala pessoal, beleza? Boa tarde, um abraço aí todo mundo aí Chique e bacanizado o nosso filme Com um caminhãozinho ali atrás, rapaz Não deu tempo de filmar, viu? Mas se espatifou, rapaz, na curva ali Foi a carga, tudo pro chão Era um caminhão, acho que um 2013, 2014, acho Um Mercedes 1620, eu acho que era Pelo que aparenta O cara tava desesperado Falar nisso, gente, isso aqui é uma introdução pra falar pra vocês De que hoje em dia, né, a gente vê muitos Pôster no Facebook Pessoal que perde tudo no caminhão, às vezes Às vezes se dedicou a vida todinha, né? Investiu muito no caminhão e de repente acontece Igual o parceiro aí atrás, um acidente E perde tudo O cara fica Sem chão Sem chão Completamente E o seguro tradicional, né? O seguro Tradicional do caminhão é Pra caminhoneiro é muito caro É coisa... Isso é pra quem tem uma frota muito grande Coitado É muito caro o seguro tradicional Só que existe parceiros que pensaram nisso E uniram as forças E transformaram Fizeram uma cooperativa, né? Se uniram Uniram todos, ó Vamos cada um Dá um pouco aí Eu dou um pouco O Antônio dá um O João dá um pouco Todo mês E se acontecer alguma coisa com o caminhão do Antônio Nós pegamos esse dinheiro que tá do caixa aqui E arrumamos o caminhão do Antônio E o Antônio continua ali no grupo pagando Foi mais ou menos isso que uma das parceiras aí do canal fez Que chama-se Alicerce Vou botar um videozinho pra vocês no final Pra vocês terem assistido Como é interessante Gente, não pague pra ver Não pague pra ver Hoje em dia você tá na estrada É uma roleta russa Você nunca sabe o que vai acontecer O S-D, o T-R-R-O-B-O E ali a... A cooperativa aí, Alicerce Os parceiros aí estão no mercado há muitos anos já Acho que há nove anos que eles estão aí E... Ajudando A essa união aí Olha, ó Você vê quebra o caminhão, estraga Isso é uma coisa imprevisível Na estrada é o tempo todo assim Quando não bate Agora você imagina Se você tem um problema com o caminhão Você tem um alicerce, um suporte, né Pra poder... Você ficar com a cabeça no lugar E em poucos dias você tá com o caminhão rodando de novo E arrumar o caminhão E não ficar tão preocupado assim, né É... Menos problemas Esse grupo, né Como eu falei Tem vários aí Agora... É... Tem alguns que também deixam a desejar Mas eu... Boto a mão no fogo pra vocês aí A Alicerce Tá aí pra ajudar os parceiros É uma união, um grupo muito forte Tá expandindo aí por todo o Brasilzão E pode confiar Se você precisa de um seguro pro seu caminhão Caminhonete, van Dá uma olhada na descrição do vídeo Veja o suporte que eles dão Acesse o site deles Telefone Tire suas dúvidas com eles Pra você ver Não fique na mão, meu amigo Pô, imagina você perder todo o seu patrimônio aí Por causa de uma bagatela assim Que você pode pagar por mês aí, ó E ficar com a cabeça tranquila Ficar segurado Se Deus o livre Acontecer alguma coisa Você tem um alicerce Você tem um suporte Pra poder manter você aí na rodagem Acredita, gente A estrada é cheia de imprevistos Eu já vi muitos parceiros Ah, não acontece Comigo não acontece De repente perder tudo Ter que trabalhar de empregado Ficar com o boleto na mão Às vezes por uma quantia insignificante Que paga por mês Pra poder Mantencer o caminhão em seguro É um grupo forte Um grupo que tá aí pra Fortalecer a parceria aí Com os caminhoneiros na estrada E pode consultar aí Em todos os locais Já tem depois dentro Várias pessoas que Se tornaram, né Colaboradores deles Que eles gostam Que chamam colaboradores Se tornaram colaboradores Já recuperaram seus veículos E vão me seguindo aí Nas redes sociais Que eu tenho mais coisa Pra contar pra vocês aí No decorrer do período aí Alicerce vem pra ficar junto Com o diário de bordo caminhoneiro A gente vai tá Sempre comentando E passando as novidades Pra vocês Siga eles nas redes sociais Veja o trabalho bacana Que essa cooperativa Alicerce tá fazendo aí E é acessível A todos A todos os caminhoneiros Dá uma olhadinha lá Pra você ver Que você vai tá dentro De um plano Pra você bem bacana aí Valeu Olha o videozinho aí Vai na descrição E beijos Tchau